Isso é carreteiro austral Mas olha só esse lugar cara Não, não, parece que foi feito uma pintura aqui Quem disse que é carreteiro tão ruim e me surpreendeu O ente Rio Branco Rio Branco, mas o Rio tá azul cara Cara, a vista aqui é incrível, vocês vão ficar de cara Olha só esse local Opa Olha só esse aqui ó É azul o Rio cara, o Rio é azul Olha só Tem óculos, eles ficam um azul mais claro Tem que a galera tomando banho lá embaixo Por menos, não tomando banho não, mas tá do lado né Uau Isso é carreteiro austral Deixa eu virar a câmera aqui Uau Uau Cara E é força de água hein É força de água cara Se cair aqui já era hein E olha que eu vi uma plaquinha Eu tinha visto uma placa ali atrás Que tinha rafting Imagina só fazer o rafting nesse rio Que eu vim mais pra cá pra pegar o topo lá do monte Música 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 Olha Olha Veja se ficou bom alguma Cara é surreal Surreal E pra cá continua Essa lua Essa belezura aí Olha só O formato dessa rocha cara Ela foi esculpida né Com a força da água Olha lá Tô com medo de derrubar essa GoPro aqui Tô com medo de derrubar essa GoPro aqui Música 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 Vamos descer lá né Música Tem uma escada aqui Tem que pegar o pé Ah Tem que encostar nessa água né Música Será que aqui não é melhor Acho que aqui é melhor Acho que aqui é melhor Porque aí dá pra ver o vulcão né Tem ali uma passagem Mas aí é mesmo mais Mais bruto ali Tá bom Vamos pela escada então Tem uma escada né Música 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 Olha lá da rua Meio que tem um caminho já Um esquema aqui Música Bem pertinho mano Eu tô no rio já Quer abrir a chave aí? Perder essa chave aí Vamos de volta ali Música Olha aí ó Tá pela ponte E rio cara Na visão do óculos ele fica bem azul Assim Tiro assim a alta do rio Falei um dia mais claro T впa a alta A gente fica mais escuro Eu tô no perdoa Perdoa uma chave né Falou uma chave isso pelo menos Tira bem no rio Música As pedras estão secas, então é bem fácil de passar, vou começar tomando essa rocha cara, ponte, e agora é hora de passar na água, vamos lá. Olha, é bem feita e gelada. Gelada, gelada, gelada. E a coragem, né? Vou levar o rosto aqui. Vou levar o rosto na cabeça. Olha os celulares. Tirar do bolso, né? Vou botar pra casa com o celular e carteira. E aí, cara, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem uma espécie de espécie, né? Ah! Meu, sabe quando tu pega água da geladeira no inverno? Tira do freezer assim, colata no copo e passa no rosto? Acho que é nesse nível, tá? E assim, aqui fora tá bom, tá tipo 20 graus. Dá vontade de dar um banho, né? Dá muita curada de geladeira, só que tem muito gelado. Dá vontade de dar um banho. Então, aqui em cima do urso, a costura tem o banho e, tem que fazer o banho. Mas ainda não me deixou nem dar um banho de geladeira. Não está o banho de geladeira. Tá bom. o 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 31 de dezembro de 2023 o 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